Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, aquela linda salva de palmas Meus amigos, bem-vindos a casa de Deus Você que está em casa, bem-vindo a essa grande comunhão Que Deus vai nos permitir ter O Criador dos céus da terra O Altíssimo nos permitirá Entender mais um pouco da palavra dele Estamos numa fase boa E depois vai nos abençoar E hoje é dia de Midinho Nós vamos ver mais um episódio Midinho lá na Ásia Pregando a palavra de Deus Não ele pregando, mas vendo o apóstolo Paulo pregar É uma interação que nós estamos fazendo Que eu acho que vai ajudar muito E está ajudando já Já é o segundo DVD Dessa série Da primeira viagem missionária Do apóstolo Paulo Onde ele ia pregar o evangelho E Deus abençoava E por falar Deus abençoar Ele quer lhe abençoar a pessoa A natureza dele é de fazer o bem E quando nós entendemos a palavra É o melhor momento Eu chego a dizer que nós estamos No melhor momento da nossa vida Porque todo dia Deus está nos abrindo a palavra Então está nos abrindo A porta do céu E nós podemos entrar E todo mundo Não tem ninguém que seja privilegiado Ou alguém que seja pretenido Não, todos nós Temos o direito de entrar Escutar a mensagem Aprender o que é nosso E tomar posse da bênção Veja uma maravilha que aconteceu Numa das minhas reuniões Roda o VT por favor Vem cá minha amiga Qual o seu nome? Sebastiana O que Deus fez pela Sebastiana? Ele fez tudo na minha vida Tudo? Eu não pensava nem andar hoje Agora tomou Ele não me sentiu Como é que você estava andando Na adoração? Meu marido me trouxe Na mão Eu sou seu irmão Como é que diz aí? Assim Agora solta e anda normal Que lindo irmã Glória a Deus Jesus curou você Eu tenho muita dor nas costas Nas pernas Nos braços Que eu tenho atrozes Estoporose Por causa da desclassificação dos ossos Então hoje eu estava muito ruim mesmo Mas eu falei Hoje eu tenho que receber minha bênção Aí meu marido me trouxe Segura Sabe Me carregava Para trazer aqui Aí eu cheguei aqui Graças a Deus Estou sarada Estou curada Que coisa bonita Que coisa bonita né pessoal Jesus é lindo né Esse nosso Deus é tremendo Amigos No livro de Deus Salmo 34 Versículo 4 O rei Davi Faz uma revelação Que mostra Que ele era igualzinho A gente Não tinha diferença Alguma Mas ele tinha uma diferença Qual que era? Ele entendia Que podia buscar Deus E que Deus O ouviria Essa é a diferença Que tem que haver Em nós Em relação As demais pessoas Que não querem Ouvir a palavra de Deus Ele escreveu o seguinte Salmo 34 4 Busquei Ao Senhor E ele me respondeu Livrou-me De todos Os meus temores Então ele era igual A mim A você Ele tinha temor De vez em quando Ele pressentia Que alguma coisa Podia acontecer Com ele Mas não tinha um só não Ele tinha vários temores Então é igualzinho A qualquer outra pessoa Não era o privilegiado Aquele que nunca Teve assim Uma tentação Que realmente Ele podia ser acusado Você temeu Tinha temores Mas ele fez uma coisa Que nós podemos Buscar Fazer É buscar o Senhor Deus Eu preciso Eu temo Que eu não vou terminar Meus dias bem Eu temo Que isso vai acontecer Eu tenho Abrir o coração Descrever Diante do Senhor Deus Todos os nossos caminhos E ele disse E o Senhor me livrou De todos eles Daquele que você Não buscar Deus Deus não vai livrar Tem que buscar É mais ou menos Como Os advogados Fazem Por exemplo Na justiça Trabalhista O empregado Sai Pega um advogado Que não tem Algum esculpa moral Inventa a porção De mentira 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 E a justiça Não vai Depois dar uma pena Ele não Porque ele mentiu Para a justiça Eu trabalhava 24 horas por dia Ninguém pode trabalhar Todo mundo tem que dormir Todo mundo tem que comer Tem que descansar Mas ele põe lá Que eu trabalhava Mas a empresa Tem que refutar aquilo Se ela não refutar Incrível Aquilo ali Ele ganhou Mesmo sendo mentira Olha que coisa séria Isso acontece A mesma coisa Você tem um temor Você tem que buscar Deus busca E Deus vai livrar De todos eles Mas busca a respeito De todos eles Vamos orar Pai Precisamos da tua ajuda Agora Precisamos do teu socorro O teu socorro Precisamos Ó Deus De aprender a buscar A ti E expor todos Nossos temores Ajuda-nos Porque o Senhor Vai livrar de todos eles Agora eu vou abençoar Esse povo Olha Como ministro Da palavra de Deus Eu una minha fé Com a sua Se você está temendo Uma doença Está temendo Um acidente Está temendo Qualquer coisa De ruim Na sua vida E não quer Machucar com isso A minha fé Está ligada A sua E eu digo Demônio Sai com seu temor Com seu medo Em nome de Jesus Obrigado Senhor Amém 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 Tem um homem Que foi curado Na minha reunião Parece que ele era surdo Desde nascença De um ouvido Vamos ver esse caso Aí bonito Roda pra mim Esse VT Estava Estava com as mãos Desouvidos aqui Começou a queimar Os dois ouvidos Eu estou surdo Desde criança Sou surdo Desde criança Dos dois Dos dois Pra você ouvir Como é que era Tem que falar alto Comigo Olhando pra boca Da gente já indo É Aí fica difícil Olhando pra lá Se eu falasse baixinho Você não ouvia Não Porque tem que falar Essa alto pra mim Então olha pra lá agora Ivanilda Pai eu não tenho Nunca vi meu pai Severina 22 de 11 75 Tuparitama Pernambuco Deus lhe deu a benção Começou a queimar E queimar de um lado Do outro Meu irmão Se queimou aqui Porque não queimou em você também Você tem que crer Meu irmão Acreditar Vamos aplaudir A Jesus Pessoal Olha Eu vivo com esse Deus nosso Ele é simplesmente Fantástico Eu estava ministrando Vi o milagre E eu me emociono Como se eu não tivesse visto Oi irmão Isso é a obra de Deus Isso significa Que Deus quer fazer Na sua vida Davi buscou o Senhor Ele livrou De todos os seus temores Faça a mesma coisa Se ele não atender você Então ele faz a excepção De pessoas Mas pode buscar Que ele atende Cadê o meu filho Davi Vem cá O nosso vereador Agora virou fotógrafo Agora está indo pelo mundo Mas tem uma coisa Que eu ainda vou puxar A orelha dele ainda Essa surpresa aqui Missionário Essa surpresa Hoje quem está me dando O livro dele Todo mundo já tem Menos o pai O senhor é especial É especial Isso aqui ele fez Só para mim Você esteve aonde Davi? Nós estivemos na Turquia Missionário Onde são as sete igrejas Do apocalipse Que o apóstolo João Está tudo na Turquia? Exatamente Aí eu acho que eu vou dar Um passeio na Turquia Qualquer dia desses Para poder ver É Pátimos É Éfesus As sete igrejas lá Que casa bonita É que eu marquei Eu acho muito importante As pessoas saberem Onde é? Depois eu vou ver Todas as igrejas Todas as igrejas É porque aqui As pessoas vão conhecer Um pouco do que aconteceu Em Atos 19 Aqui? Aqui um pouco Aqui página 50 Quarenta e quatro Isso Quarenta e seis Quarenta e sete Porque você passa a viver Esse foi o local Onde as pessoas se promoveram Foram Atos 19 Onde as concorreram Fizendo grande adiana dos efésios O apóstolo Paulo Sofreu uma grande Grande perseguição lá Foi um momento difícil lá Esse foi o anfiteatro Que até hoje funcionou Que coisa bonita Ih rapaz Eu vou rajar um cheio de lá Ver esse negócio aqui Para chorar um pouquinho Diante de Deus lá Muito bonito E quando eu não vou Eu vou ler seu livro Eu prometo de todo coração Não li não Agora eu vou ler Está esperando esse presente E o que você vai cantar Para nós hoje Olha senhora Esse livro tem tudo a ver Com essa canção maravilhosa Que a gente deve sempre falar Eu estou em uma missão de Deus Deus nos dá a missão de Deus É uma missão de luz Que ilumina o nosso caminho Com alegria e com fé Esse país Tem setenta milhões de habitantes Sabe quantos evangélicos tem lá? Não chega a cinco mil Põe a turquia no seu coração Para for ela Lá a pessoa A pessoa nasce no pecado Viva no pecado Morre no pecado Nem sabe o que Jesus fez por ela Juntando cristãos Aí tem do rito armênio Tem do rito Tal Do rito tal Do rito tal Católico e tal E tal e tal Não chega a dois por cento da população Um milhão e quatrocentos Evangélico praticamente não existe Jesus Salva a turquia Vamos cantar com Davi Na missão de paz Dê uma salve de palmas Para Jesus Agora senhor Põe um sorriso no nosso rosto Vamos colocar a nossa oração Vamos começar janeiro pensando Eu vou fazer as missões de Deus Amém? Vamos em nome de Jesus Você que no seu lado Deus tem a missão para você também Vamos conferir assim ó Eu vou por esse mundo afora O santo nome vou levar Ministrar aos quatro cantos Onde o mestre mandar Eu vou Eu vou lá Eu vou Eu vou lá Vou pregar e anunciar Nas boas novas vou falar Vamos unir a nossa fé E deixar Jesus entrar Eu vou Eu vou lá Eu vou Sei que o fogo vai descer E Jesus vai operar Vou em nome do Senhor O demônio vai expulsar E por em Deus acreditar Farei a obra de Jesus O Senhor vai me guiar Nas missões de Deus Missões de luz Eu vou Eu vou lá Eu vou Sua palavra vou levar Sua palavra vou levar Se Jesus é o seu pastor Você já tem a solução Faça ele o seu clamor E as portas se abrirão Eu vou Eu vou lá Eu vou Eu vou lá Sei que o fogo vai descer E Jesus vai operar Vou em nome do Senhor O demônio vai expulsar E por em Deus acreditar Farei a obra de Jesus O Senhor vai me guiar Nas missões de Deus Missões de luz Eu vou Eu vou lá Eu vou Sua palavra vou levar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou lá Eu vou Eu vou Eu vou lá Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou lá Eu vou Glória a Deus! Mas você sabe que eu estava enquanto ele cantava Eu fiquei impressionado com esse negócio aqui Já pensou? O cidadão está no auditório desse aqui E 5 mil pessoas ali Sei lá quantas mil estavam aqui Cantando grande a Diana dos Efésios Que coisa brava ali Jesus misericórdia Mas é isso que nós temos que fazer Eu perdi o lugar Já acabou o lugar Não acabou não Olha que coisa séria Até hoje é ousado esse anfiteatro aqui É grande, acho que está quase 5 mil pessoas É, ainda tem parte de cima aqui Sei lá 15 mil, 20 mil Só indo lá para ver Ah, dessa Jesus me leva lá E depois eu te conto para você Mas temos que fazer um trabalho Vamos orar, colocar no coração E por isso já vamos para a Ásia também Agora eu vi o Midinho interagir com o apóstolo Paulo Roda esse VT em nome de Jesus Midinho, um pequeno missionário Em... O Martírio de Estevão Esta é a Porta dos Leões Também conhecida como Porta de Santo Estevão Pois segundo a tradição Foi nas imediações desta porta Onde ocorreu o Martírio de Estevão Martírio está sendo essa viagem Isso sim Se arrependimento matasse eu estaria mais duro do que as pedras dessa porta Ai, Gus, que comparação mais descapida A viagem está sendo muito legal Bem diferente do que aconteceu com Estevão Afinal, quem foi esse Estevão? Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo Pois deu sua vida por amor a Jesus Isso mesmo Estevão foi apedrejado após ter sido julgado no Sinédrio Sinédrio? Sinédrio era a corte suprema da lei judaica Que administrava a justiça mediante a aplicação da Torá Ele era formado por 71 membros Sendo eles sumo-sacerdotes, anciãos e doutores da lei Ah, duvido Por que teria tanta gente para julgar? Essa tradição remonta ao tempo Em que Deus disse a Moisés Que juntasse 70 anciãos Para, com ele, julgar o povo com juízo e justiça Mas não foi isso que fizeram com Estevão Bem, vamos continuar Coitadinho do Estevão Teve uma morte horrível Podia muito bem ter escapado dessa se quisesse De que jeito? Mudando de lado, é óbvio Eu é que não ia perder minha vida cheia de regalias Por conta de nada e de ninguém Eu também Ainda mais a troco de coisas que não se podem ver O apóstolo Paulo disse que a momentânea tribulação Produz um peso eterno de glória muito grande E que não devemos atentar para as coisas que vemos Porque essas são passageiras Enquanto as que não vemos são eternas Ah, chega de conversa fiada Me dê licença que eu vou conhecer um pouco da história real deste lugar Meninos, venham também Gente, que correria é essa? Me desculpe, menino Por que estão correndo? Somos seguidores de Cristo e estão querendo nos prender por isso Mas que injustiça Acho bom ficar longe deles, senão... Você não vai escapar, seu herédio Ei, larga ele, seu Brutamontes Tá louca? Quer ser presa também? Vocês também são seguidores do tal Jesus? E eu? Imagina! Sou judeu e sigo todas aquelas regrinhas que o... Qual é mesmo o nome daquele homem que recebeu os doze mandamentos? É Moisés, Gustafinho E não são doze, sim dez os mandamentos de Deus Você também está preso por heresia Ninguém vai levar Gustavo Augusto Albuquerque de Toledo para a prisão! Ufa! Essa foi por pouco Pelo menos o Gustavinho serviu para alguma coisa O senhor está livre! Eu estou, mas eles não tiveram a mesma sorte Por favor, não nos prendam! Por que não repudiam aquele a quem chamam de Messias? Dessa forma, os guardas não os levarão Jamais! Então não há nada a se fazer Que homem mau! Aquele deve ser Saulo, Maíra! É ele mesmo! Seu ódio pelos seguidores de Jesus é incomparável! Difícil de acreditar! Por que? Saulo, Estevão foi preso e será levado ao Sinédrio! Fiquei sabendo que alguns da Sinagoga dos Libertos Subornaram os homens para dizer que o viram blasfemando contra Moisés e contra Deus! Ótimo! Vamos para lá! Vamos atrás deles! Acho que não deviam! É muito perigoso! Também acho! O Senhor Jesus olhará por nós! Que assim seja! Eu fico por aqui! É duro ser minoria! Esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei! Sim! Nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu! Por acaso isso é verdade? Varões, irmãos e pais, ouçam! O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai! Que pena! Daqui não conseguimos ouvir a defesa de Estevão! Ele era um profundo conhecedor das escrituras e falou sobre a história do povo hebreu desde dos tempos de Abraão até o de Salomão, que construiu o templo! Me poupe! Você já sabe de tudo isso de trás pra frente! Deixa comigo! Alguma coisa a gente vai ouvir! Sigam-me! Dá licença! Um passinho à frente, por favor! Tô passando, gente! Homens de dura serviça e circuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo! São como seus pais, a qual dos profetas seus pais não perseguiram, até mataram os que anunciaram a vinda do justo, do qual agora vocês foram assassinos e traidores, vocês que receberam a lei por ordenação dos anjos e não aguardaram. E eis que vejo os céus abertos, e Jesus, o Filho do Homem que está em pé, a mão direita de Deus! Basta! Sua petulância foi longe demais! Vamos dar um fim neste Ereste! Cuide de nossas roupas! Que horror! O Saulo está ajudando aqueles homens! Não consigo ver tamanha crueldade! Mas isso não vai ficar assim! Eu vou pegar esses caras! Nós não temos o poder de mudar nada, montanha! Senhor Jesus, receba o meu espírito! Senhor, não impute a eles este pecado! Quanta maldade! Vocês mataram o Homem de Deus! Assassinos! Peguem esses hereges! Eu não sou herege! Eu sou judeu! Juro! Você está bem? Ué, aqueles selvagens sumiram? Eu estou bem sim, pode deixar! Então vamos logo, que já estão todos no ônibus para Irmãs para Damasco! Gus, não acredito que você tentou se passar por judeus só para salvar sua pele, mesmo depois de tudo o que viu! Justamente por isso! Só estando louco para passar por aquelas coisas! Louco não, Gustavinho! Cheio de fé e de amor ao Senhor Jesus! Ele pode até negar, mas acho que ficou comovido com o que viu! Não há como não se comover diante de tamanha demonstração de fé! Acho que aos poucos, o Gustavinho está sendo tocado pelo nosso Deus! Oh, glória a Deus! Breve vamos ter conversão aí, pessoal! A gente vai ensinando! Eu só não sabia o episódio que foi na Turquia, mas esse aí foi em Jerusalém! Bom, vamos agora falar da palavra que eu quero orar com vocês! E hoje nós temos a comunhão! Nós estamos no estudo de Edito Eronômio 11! Nós ficamos agarrados no versículo 8 e 9, mas eu vou adiantar mais hoje aqui! O 8 diz assim, guardai por todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que a vez de possuir! Nós vimos no último culto que nós temos que nos esforçar para poder entrar, possuir a terra que Deus nos dá a possuir e no versículo seguinte diz, e prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vós pais dar a eles e a sua semente terra que emana leite e mel! Mas esforçar não é o esforço físico, nós temos que esforçar é na fé! Assim como no esforço físico a gente consegue mover alguns objetos que a nossa força é capaz de mover, no mundo espiritual nós movemos coisas que nós humanamente falando não poderíamos mover, porque Deus é a nossa força! Então nós só temos que nos esforçar na fé! Quando Deus lhe dá um entendimento de alguma promessa, você tem a porta aberta, esforce-se e passe por essa porta, porque você vai entrar no mundo de Deus! Temos que esforçar para entrar, depois para possuir a terra, que nós entramos para possuir, tem gente no Evangelho que não está possuindo, não está sendo curado, não está prosperando, a vida não está mudando, e não adiantou praticamente nada para essa pessoa, ou pouco adiantou, e ainda prolongar os nossos dias na terra! Então vamos ver de novo aqui, para guardar e pôr os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis, isso nós temos que esforçar, aí diz assim, e entreis, com esforço nós entramos, e possuais a terra, com esforço nós possuímos a terra, e para que prolongueis os dias na terra, que o Senhor jurou a vossos pais, dará a eles e a sua semente, terra que manda leite e mel, também temos que nos esforçar para prolongar os nossos dias, três coisas que dependem do nosso esforço, que não é esforço físico, mas se um esforço na fé, aquela determinação, e quem faz a obra é Deus, agora matéria nova, versículo 10, muito importante esse, porque a terra que entras a possuir, não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente, e a regavas com o teu pé, como a uma horta, então entenda bem, no Evangelho, não temos nada que fazíamos na antiga religião, na antiga crença, antes de conhecermos a luz de Deus, lá no Egito, a coisa era limitada, no nosso Egito também era, a gente regava como se fosse uma horta no pé, de pezinho em pezinho, jogando a aguinha no pé da couve, no Evangelho não é assim, nós não temos que ser agora, pessoas limitadas, não, eu estou com uma dor no braço, quando Deus curar, eu oro pela dor na perna, quando Ele curar, eu oro pela minha dor de cabeça, quando Ele curar, eu vou resolver o problema da coluna, aí eu vou resolver o meu problema do pâncreas, que eu estou diabético, depois então vou orar para o colesterol, não, no Evangelho não é assim, vou ler de novo, porque a terra em que entres a possuir, não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente, e a regavas com o teu pé, como uma horta, mas a terra que passais a possuir, é terra de montes e de vales, da chuva dos céus, beberá as águas, então preste atenção, na terra agora, tem montes, vamos fazer esforços físicos, mas ali tem muitas coisas boas, tem montanha de cobre, de ouro, de prata, e também tem vales, tem tudo que nós precisamos, onde vamos plantar, e onde vamos escolher, a terra que passais a possuir, é terra de montes e de vales, da chuva dos céus, beberá as águas, tem que chover, temos que provocar essa chuva, e às vezes não é só por orar não, às vezes é por determinar mesmo, eu estou sem chuva, está uma seca, eu vou tomar posta benção, eu vou determinar, vou mandar o mal sair da minha frente, essa chuva vai vir, e vem, e que mais, terra de que o Senhor teu Deus, tem cuidado, meu irmão, o evangelho é diferente, não é uma religião, toda religião foi feita, pelo homem, por um, ou por muitos, que a criaram, o evangelho não, é a boa notícia, do reino dos céus, mas é uma religião, não é religião, nós não somos religiosos, nós somos praticantes, da verdade, assumidores, dos nossos direitos, mas nós louvamos a Deus, claro que louvamos, em espírito, em verdade, e não no louvor, que as religiões fazem, não temos que agora, que servir ao Senhor Deus, é grande ao Senhor, e não sei lá mais o que, deixa eu agora limpar essa imagem, nada disso, temos nada disso, nós adoramos a Deus, em qualquer lugar, em espírito, em verdade, e Deus então é glorificado, então Deus tem cuidado, dessa terra, e que mais, os olhos do Senhor, teu Deus, estão sobre ela, continuamente, Deus está sempre olhando, para essa terra, e para os moradores, dessa terra, e está sempre, chamando-nos a atenção, então a gente chega aqui, na igreja, tem que chegar na igreja, com coragem, com destemor, decididos, a vencer, em nome de Jesus, não podemos chegar aqui, talvez hoje não, talvez não, eu vou buscar minha bênção, em nome de Jesus, porque Deus tem cuidado, dessa terra, essa é a terra de Deus, e que a chuva vem, e vem, e vem, em toda essa terra, sem nem precisar, de ter que regar, a plantinha aqui, a colar, meu Deus, eu vim aqui hoje, para resolver, os meus problemas, eu vim para mudar, a minha vida, eu não estou satisfeito, com a vida, que eu estou desfrutando, até hoje, e para terminar, diz assim, desde o princípio, até o fim do ano, quer dizer, não tem essa época, não, mas Deus agora, está em festa, não, não, Deus não para, Deus não dorme, 24 horas por dia, a qualquer hora, nós devemos ter comunhão, com Deus, está enfrentando um problema, acordou de madrugada, eu não consigo dormir, eu vou buscar, a presença de Deus agora, e busca, e busca, e busca, sentiu, continua, não para não, porque você está começando a entrar, entrou, possua, Deus, vou resolver esse problema, lá no trabalho, aqui em casa, na minha saúde, e vai orando, e vai determinando, ô meu irmão, dê um basta, no seu sofrimento, a partir de agora, porque Deus vai lhe dar a vitória, vamos orar agora, Pai, obrigado, por essa palavra, nós não estamos mais no Egito, e não temos que imitar, as ações que tínhamos no Egito, voltar a praticá-las agora, no Evangelho, não temos que regar, como uma horta, pé a pé, ao contrário, nós temos, ó Deus, aqui clamar, por essa chuva, e se ela não vem, nós vamos determinar, vamos rebentar, esse céu, e ele vai derramar, a chuva que nós precisamos, Pai, porque o Senhor, tem cuidado, dessa terra, o teu olhar, está sobre ela, de janeiro a dezembro, todo o ano, não há, essa desculpa, de que o Senhor, não quer nos abençoar, o tempo das bênçãos, chegou, diz a tua palavra, que o tempo de chorar, passou, agora é de alegrar, e Deus, esse povo está aqui, porque te ama, porque te quer conhecer, esse povo, recusa ser religioso, esse povo, recusa deixar de ser, praticante da palavra, está determinado, pois Deus, a minha fé, se liga a fé, dessa pessoa agora, e essa pessoa, que está com um problema, grave de saúde, desde uma simples dor, até um problema, que o doutor, diz complicado, uma infecção, onde quer que estiver, eu destruo agora, em o nome de Jesus, eu repreendo, essa ação maligna, e eu digo, o diabo, pega tudo, que é seu agora, e solta essa pessoa, do alto da cabeça, até a planta dos pés, em nome de Jesus, seja abençoado, e você diz, amém, deixa eu explicar para você, agora na sexta, dia 23, 7 horas da noite, começa aqui, um trabalho especial, comigo, sábado, 24, vai ser, 9, 14, 18 horas, domingo, 25, 9, 14, 7, 9, 11, 14, 7, 9, 11, começando 20 minutos antes, 14, 16 e 30, 19 horas, com o pastor Jaime, é o final da semana, das maravilhas de Deus, venha, dia 26, Curitiba, 7 da noite, a mesma coisa, no dia 30, em Belo Horizonte, 9, 14 e 19 horas, na Andradas 1005, e vamos agora, a novela da vida real, Conheci Jesus desde pequena, eu estudava em uma escola evangélica, até 12 anos, depois eu mudei de cidade, eu fui para o estado do Rio, de 13 para 14 anos, eu me desviei, de tantos meus amigos falarem, você vai muito na igreja, eu senti vergonha, e eu não fui mais, no período que eu me afastei, aí começou o declínio. Longe dos caminhos de Deus, Adriane se casa, e passa por grandes dificuldades financeiras. Eu conheci a Adriane em 98, em 99, eu perdi o meu emprego, e a Adriane também perdeu o emprego dela, ela vivia de bico, eu de bico, e ela de bico também, trabalhava um dia, outro dia não. E a situação financeira ficou difícil, a gente chegou a passar necessidade, necessidade em todos os sentidos, que você pode imaginar. passava a manhã sem comer nada, esperando para comer o arroz e o feijão na hora do almoço, e orar para Deus, para abençoar, para ter a janta, alguma coisa para comer na janta. Os tempos difíceis estavam no fim, no ano de 2000, Adriane recebe um convite especial. Eu recebi um convite da minha mãe, da sogra dela, que viria para Bauru, um missionário, R.R. Soares, que ele ia pregar, eu gostei, aí ele falou onde ficava a sede, aqui em Bauru, aí eu passei a frequentar com a minha mãe, e com a sogra dela. Logo na segunda semana, ela me convidou, e eu também, contrariado, eu falei, pior do que está, não vai poder ser, então eu comecei a ir com ela. Na Igreja da Graça, o casal se alimenta da palavra, e vê grandes coisas acontecerem. Em 15 dias, duas semanas que nós estávamos, na Igreja Internacional da Graça, as portas se abriram. Eu me tornei patrocinadora, na mesma semana, eu já fui, eu sou dizimista, fiel, eu podia ficar sem o dinheiro para pagar a conta, mas, eu não deixava de dar o meu dízimo. E a partir do momento que você começa a ouvir a palavra, você começa a entender o que é o Evangelho, o que é a palavra de Deus, o que representa, o que isso pode fazer na sua vida, tudo muda. E muda mesmo. Olha só o resultado de tanta fidelidade. Eu fui consultora de uma multinacional durante quatro anos. E também veio o convite para representar uma agência de promoções e eventos aqui em Bauru e região. Só que indecisa, eu continuo prestando serviço para essa agência, com essa agência também, ou eu continuo no ramo de consultoria? A resposta de Deus vem pela boca do missionário R.R. Soares. Parece que ele olhou para mim pela televisão e falou, você que está sentado no sofá, que está indecisa, se quer continuar como funcionária ou que quer montar uma empresa, você tem que tomar uma decisão. É a tua oportunidade de realizar o seu sonho. O senhor me preparou o local dentro das possibilidades que eu podia na época. E as portas se abrindo, só entrando mais clientes, aumentando o serviço e nós vimos a necessidade de crescer, de ir para um local próprio. Nós temos uma agência maravilhosa, uma estrutura que os nossos clientes elogiam. Temos uma sala de treinamento ampla, sala de reunião, um estoque amplo. Então, uma agência top de linha aqui do interior. O meu sobrenome é Rodrigues, o da minha esposa é Rossetti. Como foi através do missionário que nós conseguimos tudo, através da palavra do missionário R.E. Soares, nós falamos, vamos pôr o nome da agência de R.E.R. Promoções. Só fé. E não precisa de mais nada. Vai, que a bênção é sua. Toma posse. Ô, glória a Deus. Esse aí se converteu completamente. Estão abençoados. Tenho o direito de usar o R.E.R. aí e serem abençoados. Meu irmãozinho, é tudo na palavra. Se ela não é convidada, não vai. Se depois não frequenta a igreja. E se aquele dia não estivesse assistindo a televisão. Olha quanta coisa a pessoa perde. Primeiro ela desviou do caminho de Deus. Por que desviar? E aí foi só sofrimento. Mas Deus pode lhe erguer. E quer lhe erguer. Tome posse. Para de regar como se fosse horta. Deixa Deus mandar chuva. Tem muita coisa que nós ainda vamos ver aqui em Deuteronômio. Essas mensagens que Deus está dando a semana toda, estão sendo muito esclarecedoras. Está nos ajudando a entender a presença do Senhor. E Deus tem coisa boa para nós. E muita coisa boa. Às vezes Deus toca no coração e diz assim para a pessoa. Você vai ser mantenedor do show da fé. Não, eu não tenho condição. Quem disse a você que você não tem condição? Uma missionária, eu não estou vendo. Você não precisa ver. Você tem que crer. Mas crer mesmo. Porque se Deus tocar no coração de alguém e falar, você vai dar 100 por mês. Vai dar 200, 300, 500, mil. Ou mais, ou menos. Ele está dando aquela semente para a pessoa plantar. É só a pessoa concordar com Ele. Mas tem gente que é difícil concordar com Deus. Concorda com o diabo. Eu não tenho jeito, não. Eu não presto. O diabo quer falar isso. Você pode estar no erro. Mas você presta. Você é imagem e semelhança de Deus. Se você quiser parar com o erro agora, seja ele qual for, e erro sempre traz pena. Um sofrimento, uma punição. E você vai passar por isso. Mas hoje Deus está oferecendo a oportunidade de você parar e falar, Deus, eu vou me acertar. Eu agora me entrego a Ti completamente. E Deus vai mudar a sua vida. Antes de eu falar do patrocinador, no culto anterior eu contei. Eu tive um sonho muito grande essa noite. E esses cultos vão ser gravados no domingo. E um sonho assim, meu esquisito. Eu sonhei que o meu nariz desse lado cresceu. Não, vai escutando. Eu tinha acabado de fazer a barba. Aí eu olhei ele por dentro. Sonho. E como eu sou claro, o meu pelo, e que todo mundo tem que ter pelo, que é o filtro, é claro. Mas tinha uma meia dúzia de pelo grande assim, preto. Que não era para estar aqui. É coisas que não é para estar na sua vida. Vamos dizer que você é negro. O seu pelo é negro. Então vão ter que ter uma meia dúzia de pelo branco. Não é para estar aí. O seu tinha que ser negro. Não é a cor. E sim o que Deus chama uma cor diferente. E eu então, quando eu vi aquilo, ah, já sei. Peguei a própria lâmina e fui tirando o pelo. Meu amigo, pede a Deus para largar o seu nariz simbolicamente para você ver os pelos que não devem estar aí. Porque eu devo ter pelo menos uma meia dúzia. Eu vi seis ou sete. E tomara que Deus se tiver mais, me mostre também. Eu quero arrancar tudo. Você tem que arrancar tudo que não é seu. Eu nunca pensei em uma cor ideia. Mas ele cresceu assim. Nossa, eu olhando no espelho. Oh, e eu estou com pelo diferente aqui. Vou tirar. Fui lá dentro. Quer dizer, Deus fazendo a coisa. É uma mensagem para nós. Amém? Vamos agora falar do patrocinador. Missionário, eu vou tirar o pelo agora. Hoje eu vou me inscrever. Você pega aqui, preenche o nome e endereço. Destaca, por favor. Eu preciso disso para o último dia lhe abençoar. E você depois vai ao Bradesco e cumpra o seu chamado. Isso é o seu chamado. É a missão. Aqui 99% já é patrocinador. Mas sempre Deus está chamando mais alguém para arrancar uns pelinhos que estão esquisitos. E parar de aguar a sua terra como se fosse horta. Aguando o pé de cada alface, cada couve. E o que ficar na sua mão, põe o banco e depositar. De qualquer lugar, telefona para nós, para você ser patrocinador. Inscrevendo pelo telefone. Para o Rio ou São Paulo? No Rio, o telefone é 2141-3510. 2141-3510-0-prestador-21. São Paulo é 3352-5870. 3352-5870-0-prestadora11. Ou no site, que é ongrace.com, Facebook, quem já abre, Missionário Soares. Quem nunca abriu, www.fb.com barra Missionário R.R. Soares. E você que não depositou, semana nós estamos precisando. Olha, nós estamos em compromissos sérios. E é muito compromisso. E Deus está dando mais. Então vamos assumir, porque Deus vai dar para nós. Pessoal, essa nação de 70 milhões aí, só 5 mil evangélicos, isso mexeu no meu coração. Mas é perigoso. Mas Jesus não é porta? Você entra e sai e não lhe acontece nada? Nós vamos entrar com Jesus. Então, Missionário, eu estou com o Dismo atrasado, associado atrasado, fiz um voto, não cumpri, posso fazer um voto. Agora faça. Vai amanhã ao banco, em qualquer agência dobradez, que diga, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2. 3378-2. Ousa fazer um voto grande? Na conta 29315-612. 29315-612. O Banco do Brasil muda. A agência 0101-5, 0101-5, conta 62120-X. 62120-X. Primeira pergunta, por favor. Missionário, podemos ser mais próximos de outras pessoas do que a nossa própria família? Ah, eu acho que não tem problema, né? Mas a família é especial, né? O teu amigo é uma coisa, e família é outra. Há um carinho grande. Mas pergunta tudo a Deus que Ele orienta você. Segunda pergunta. Missionário, se o meu trabalho me impede de ir à casa de Deus, em alguns finais de semana, eu devo abandoná-lo? Abandonar o trabalho, conversa com Deus também, né? Porque às vezes Deus pode te dar uma coisa melhor, ver a sua sinceridade, que nós devemos estar sempre na casa de Deus. Ô, Dona Eliana, a senhora está na casa de Deus sempre? Sempre na casa de Deus. Não há lugar melhor do que estar na casa de Deus na presença dEle. E essa série do Midinho? É, missionário, essa série do Midinho só traz alegrias. Esse que nós assistimos hoje já é o primeiro episódio desse segundo volume do Midinho em as viagens missionárias de Paulo. E o livro do Davi, como é que está, Dona Eliana? Está bonito o missionário, como ele mesmo disse. É o livro que fala sobre as sete igrejas do Apocalipse, com lindas fotos da Turquia, e muito conhecimento bíblico. Aguardo, meus amigos, depois do culto aqui do lado, Madureira não tem tudo lá do lado, em Campos da Entrada da Igreja, qualquer lugar você acesse pelo telefone 2141-5100, 2141-5100, ou no site sdshop, spovo.com.br, www.spovo.com.br, e vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, frequentei uma determinada denominação por três anos, onde me batizei nas águas, por motivos que não posso entender. Quase apanhei de um membro da igreja e do próprio pastor. Apesar de estar em outra denominação, me sinto confusa, pois fazem profecias na minha vida, dizendo que tenho que mudar totalmente, o que eu não entendo. Sou uma mulher que vivo de casa para o trabalho, não vou às festas, não tenho vida sexual ativa, sou sozinha, estou quase enlouquecendo, pois um fala uma coisa e o outro fala outra. Será que cabelo comprido, saia no pé e véu na cabeça, contam mais que o coração? Missionário, me oriente, ou vou acabar tomando uma atitude errada. Pois é sério, pessoal, saia no pé, a saia tem que estar aqui, direitinho, quem gosta de sair no pé? Não pode nem sair na rua, não sai no pé. Nós temos que, eu não vou falar de costume não, não posso falar, mas ele, acho que entendeu errado esse pessoal, estão batendo, a vara é a palavra de Deus, não pode chegar a esse ponto. Agora você devia procurar uma pessoa, que lhe agrada, resolver a sua situação, porque todo mundo foi criado para ser feliz. E essas coisas não podem existir, Deus quer a nossa felicidade, dentro da santidade. Agora conversa com um dos pastores, de lá, e se não entender, então procura um outro pastor, porque Deus já criou variedade, para a gente poder não ficar preso em lugar nenhum, e sempre tem que se sentir bem. A palavra tem que vir para nos levantar, e nunca para nos oprimir, e Deus tem condição de abençoar você, sempre tem condição de fazer tudo. Vamos agora ao momento Nossa TV, por favor. Eu comecei a ver na televisão, o missionário falando a respeito, aí me interessou bastante, eu falei, nossa, isso é um canal para a gente se fortalecer espiritualmente, falei com minha esposa, quando nós assinamos, foi uma bênção em casa, foi maravilhoso. Os canais evangélicos, cristãos, que nós assistimos, as reuniões, o canal Show da Fé é muito bom, e também tem uns canais que a gente costuma assistir, que é aqueles de histórias, também tem os de esporte também, para acompanhar o futebol, também é muito bom. Eu indico porque é bom, é um canal que edifica, a nossa TV, as pessoas que quiserem ter em casa, elas vão sentir a mudança em casa, principalmente com a família, com os familiares, vai ter uma mudança muito boa. Nossa TV é mais do que necessária, pessoal, infelizmente tem gente, quando vê coisa de quem é de Deus, ah, essa coisinha, é igual aos outros, nós não temos diferença alguma, o mesmo equipamento, só não temos canais sujos, mas temos os canais evangélicos, que é 2 a 0 para nós. Se você não tem, você está perdendo, a sua família precisa estar em contato com a plena de Deus, você precisa, é preciso marido e mulher chegar com a conclusão, mesmo que ele não é firme na fé, ou ela não seja, nós vamos colocar que vai fazer bem, e faz, tem muita coisa que você vai aprender, que você vai descobrir, voltando ao caso daquela moça lá de Bauru, se ela não vai na igreja, se não assiste o show da fé naquele dia, nós temos dois canais show da fé, o 9 mostra show da fé, de 16 anos, 18 anos, 16, 18, tudo misturado, e o 24, o 24 mostra o show da fé, do dia, 24 vezes, e o 25, é um canal novo, o 25 mostra a Bíblia, nós começamos agora mostrando o Gênesis, está terminando o Êxodo, você vai acompanhar daqui a um dia, a Bíblia está completa, e é um trabalho grande, que nós estamos fazendo, para todo mundo ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, descobrir o que a palavra de Deus tem, vai ser uma benção na sua vida, você e a sua família precisam, mas a mensalidade, é mais baixa, do que os outros, que põem programa, e que não serve, nós não temos nenhum canal aberto, não podemos ter, que o pessoal perdeu o juiz, aí pessoal, essas novelas, esses programas, as reportagens, programas de auditório, está tudo na sensualidade, para não falar outra palavra, mais forte, que realmente é, e aqui você está, para o mundo de Deus, que você precisa aprender, mais da palavra de Deus, os canais, seculares, são bons, eu vejo muito o Animal Planet, como eu gosto desse canal aqui, da vida selvagem, eu gosto dessas coisas, então eu fico ouvindo ali, fico o boco aberto, e a desse eu vi uma corrida, de um rapaz, com um guepardo, um cara americano, eu vibrei, eles correndo, de um lado, de uma cerca, e ganharam do guepardo, porque o guepardo, custa para fazer a curva, e o homem, chegou, não, ele vira, e vai, foi o cara, que foi campeão do guepardo, que até 65 quilômetros por hora, bom, deixa eu falar disso aqui agora, como é que eu faço, pega aqui agora, preste o seu nome, endereço, telefone, melhor hora de ligar, a alegria vai bater, na sua casa agora, olha, instalou nosso TV lá, instalou bem, ligue para nós, São Paulo, Rio, Rio é 3265, 50 00 3265 50 00 0 prestadora 21, São Paulo é 2126 588 821 26 58 88 0 prestadora 11, e o site é nossas tv.tv.br, curva a cabeça, fecha os olhos agora, pai, eu entro em tua presença, para abençoar essas pessoas, Deus, eu quero ver o teu poder operando, esse mal caindo por terra, eu quero ver essa pessoa liberta, e eu agora, uno a minha fé, com a fé dessa pessoa, e Deus, nós vamos jogar por terra esse mal, e eu digo, todo mal que está nessa vida, tem de sair agora, vai embora, em nome de Jesus, e você diz, amém. 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 Aplausos